Faça o favor, dona Bárbara, parente, mas você como escrava é inconveniente demais. Aprenda! Não quer nem o endereço, doutor Comano? Adoraria acompanhar a senhora, mas se não quer, posso dar o endereço. Mas como é possível, Vitória? Não ia acreditar, patrão. E o doutor Teodoro... Está unido ao barão nessa história. Com certeza, essa era a informação que Dona Idalina queria me vender por 300 contos. Aquela mulher com toda a sua empáfia queria me arrancar 300 contos. Pensou que ia levar essa fortuna. E o barão, Vitória, que sempre faz questão de posar de honesto, avesso a mentiras, tem os dois nas minhas mãos. Preciso partir para a corte imediatamente. Não vejo a hora de encontrar esse tal de doutor Teodoro. E eu acompanho, patrão. É bom, Vitória. Já sinto o gosto muito agradável de minha vingança contra esses pulhas que se acham melhores que os outros. Rosália me disse que esteve indisposta. Eu fiquei tão preocupada que eu lhe trouxe o mesmo chazinho que tomou ontem. Eu sou pela prevenção. A senhora vem trazendo o chá. Seu estado é delicado, Alice. Açúcar? Uma colherzinha só. Duas. Que agora tem que se alimentar por dois. E não fique tão preocupada. Tudo haverá de se resolver, eu tenho certeza. Mas eu não tenho. Não tenho esperança nenhuma. Nós duas juntas vamos resolver o problema mais grave. Inácio. Me sinto mais segura sabendo que eu tenho novamente do meu lado. Cúmplices sempre. Quer dizer, exceto por um ou dois dias, eu preciso viajar para a corte. Ah, você não se incomodaria de pedir a chave da casa do catete emprestada ao seu pai? Não, claro que não. Farei com o meu prazer. Mas não lhe diga que é pra mim. Eu não quero ficar em dívida com seu pai. Mentira ao paizinho? Não. Não, eu tenho medo. Ele não gosta de mentiras. Eu digo a verdade, ele não vai se incomodar. Mas eu vou. Eu não acho que vale a pena me humilhar por causa de uma mísera chave. Eu fico em casa da minha amiga Marina. Mais confortável. Mas eu nunca vou me esquecer da sua ingratidão. Cuidado com as voltas que o destino dá Alice. Cuidado com a minha macaz aqui. Sabe de todos os desprestáveis. Coloque a minha mala no meu carro. Sem danificá-la. Tá? Anda. Não, 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 espera. Não, eu... Ponha no carro da Baronesa. É um veículo melhor, mais confortável. Mas sai da lina. E se Doris ter precisado o carro? Faça o que eu mantei. Sim, senhora. Pode ser. Mas eu vou escutar. Tá pesado, tá pesado. Eu já estou de partida para pegar o treino. Estou certa de que não se incomodará em me prestar seu carro para me deixar da estação. Pode usá-lo. Está preocupada, minha querida. A senhora sabe que tem motivos. Não enquanto continuar assim, prestativa. Eu não quero magoar uma moça tão linda. Um bibelô que todos admiram tanto. Sabe que não é por mim. Eu não vou contar nada enquanto continuar me tratando assim. Não deseja boa viagem? A senhora vai estar bem, com toda certeza. Não. Eu quero que me deseje boa viagem, com um sorriso nos lábios. Boa viagem. Mas o que é isso, Esther? O que significa isso? Troca de sorrisos? Minha avó dando ordens a você? E você se fixa o seu rosto por humilhação? É assim mesmo que estou me sentindo, Nath. Humilhada. Mas por que está se deixando dominar dessa maneira pela minha avó? Eu vou lhe contar. Dois acabam descobrindo. Confessa, então? Sim. Eu tive sérios problemas com o alcoolismo. O senhor é médico, não sabe? É uma doença. É uma doença. Eu fiz tudo para ver se me livrava da compulsão. E veio a tragédia. O paciente deitado na mesa de cirurgia. É verdade, sim. Deixei de salvar uma vida porque estava destruindo a minha. Mas paguei um preço muito alto. Nunca mais pude exercer a medicina. E como eu ia fazer isso? Eu olho para minhas mãos, é como se estivessem tremendo de novo. Eu me lembro... E substituiu o alcool pelo jogo. E o que me resta? Será que eu não tenho direito a um passatempo? Talvez seja a melhor maneira de eu esquecer o inferno que se fez na minha vida. É verdade, sim. Eu vou ao salão de jogos. Muito, sempre. Talvez o senhor não acredite. Eu vou para ver a roleta girando e não pensar. Esquecer. Sim. E em seus devaneios, planejar golpes. Por que o barão se juntou a um médico decadente, criminoso, bêbado, jogador? Eu fui muito amigo do pai do barão. Quando foi o processo, ele tentou me ajudar. Infelizmente, não havia possibilidade de ajuda. Há tempos, o barão me procurou. Pediu uma ajuda. Uma ajuda? O senhor deve conhecer a baronesa. Uma mulher muito mais jovem do que ele. E lindíssima. Ele tem medo de ser abandonado por ela. Ele adora toda a estela. A ponto de... A ponto de... Inventar que tem um grave problema cardíaco. Ele acha que com isso ela ficará ao lado dele. Eu não posso dizer não ao filho do homem que me ajudou tanto. E depois, não é assim qualquer coisa tão ilegal, tão grave assim. Uma mentira deslavada. Eu acho que estou ajudando um amigo apassionado. Bem, já me enterei do que desejava. Doutor Teodoro pode voltar para a sua roleta. Mas atenção. Se alguém ficar sabendo dessa nossa conversa, o senhor não irá para a cadeia. E sim para o cemitério. Será encontrado numa dessas vielas da corte que o senhor conhece tão bem. Volte ao teatro com Sobral. O senhor está me pedindo silêncio. Eu também quero... O senhor não tem moral para me pedir nada. Jogue no vermelho. Vinte e dois. Quem sabe lhe traz sorte. E o senhor não precisa mais ajudar amigos apaixonados. E o senhor não precisa mais ajudar amigos apaixonados. do senhor. Dona Guiomar! Ai, que susto. Luzia. Tô moída. Mas que diabos o senhor está fazendo aí dentro? Não vai dizer pra ninguém que me viu aqui, Luzia. Ai, estou tentando enganar uma certa pessoa, fazer de conta que dormi fora, que tive uma noite maravilhosa, cansativa, compensadora, acompanhada. Uhum, tudo isso pra implicar com o pobre do seu Bartô. Eu não quero implicar com ninguém, Luzia. É só calar a boca de quem merece. Como é que está o movimento na estalagem? A freguesia já está lá, tomando café? Todo mundo, até o seu Bartô, com quem a Zora não quer implicar. Está na hora de eu voltar da minha magnífica noite, Luzia. Mas de manhãs pra manter a baronesa a seu lado. Não tenho os dias contados, coisa alguma. Sobral não vai me vender ouro verde nunca. O patrão andou pensando naquele outro plano? É. Minha única saída. Um plano caro. Vou ter que abrir as burras. Se o barão está bem de saúde... É, como diz aquele trapo humano do doutor Teodoro. Uma rodada de fogo. Estou começando a achar também que esse título de barão não sai nunca, né? Em compensação, o seu outro plano está correndo muito bem. O navio chega em três dias na Praia Branca. Com a carga completa. Tudo combinado conforme a carta da pessoa, que o senhor sabe. A chegada desse navio vai ser o fim de Henrique Sobral. Sucesso na prova, Jesus. Jesus, e não fica nervoso não, que é pra você não se atrapalhar, não perder a atenção. Você vai passar, Jesus. Estudou tanto? É, mas também se não passar não faz mal. Tenta outro serviço. Você conseguiu me aliviar, Marta. É, vocês estão tão confiantes que... Que o pior pra mim seria decepcioná-los. Que decepção seria se nem tentasse. Boa sorte, meu amor. Eu vou ficar aqui torcendo. Quando eu crescer, quero casar com alguém igual Jesus. Esse liberta é metido mesmo, hein? Acho que uma carta de arvoia pode deixar uma pessoa mais capacitada. Ex-cativo, querendo trabalhar num banco, Gustavo. Prestando concurso. Eu quero só ver, o Jesus vai pegar essa vaga. Só se for pra faxina. É burro, vai dar com os burros na água. E eu vou me faltar de rir da vergonha que ele vai passar. Vou atacar de novo o meu amando, Celuzia. Alguém vai ficar pior que porco espinho acurralado. Sei não, dona Guilherme. Acho que é só ela vai perder o seu tempo. Eu tenho tentado tirar o seu bar todo do sério e nada. Sabe brincar e divertir uma mulher como ninguém. Mas só é isso. Na hora de tomar atento, não acontece nada. Nunca ouviu falar em água mole, em pedra dura, tanto dá até que fura? Depois vai ver só o rombo que eu vou provocar. Vai, 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 Luzia. Já me ajudou bastante. A Palmeira e o Reinaldo vão começar a reclamar. Obrigada. Por nada. Entra! Desculpa incomodá-la, dona Guilherme. Mas é um assunto importante. Algum problema com Olivia? Com Mariana? Não, não. Eu tenho vergonha de falar disso. Mas já há tantas noites que passei sem dormir e... Soube que a senhora anda desconfiada de que o Abelardo e a Alice não sejam irmãos. Eu queria conversar sobre isso, saber mais detalhes. É muito importante para mim, dona Guilherme. E qualquer coisa que você precisar, pode contar comigo. Quero que venha sempre me ver. Morro de preocupação com você. Ah, minha mãezinha. Eu venho sempre que puder. E não me deixe sem notícias. Sabe como fico preocupada com a história desse seu casamento atrapalhado? Eu sei. Mas eu ainda tenho muita esperança de voltar a me entender com o Inácio. Até logo, Diva. Eu vou acompanhar a senhora até o carro. Fica com Deus, minha mãe. Sra. Alice. O que foi, Diva? Eu preciso falar com a senhora, mas a dona Bárbara não podia ouvir. Aliás, ninguém pode. Que segredo é esse que ninguém pode saber? Eu ouvi a senhazinha pedindo para a dona Bárbara contar qualquer coisa que ela soubesse que seu Eugênio fosse fazer contra o barão. Pedir. Para defender o casamento. Dona Bárbara é louca pelo marido. Nunca vi paixão igual. Não vai falar nada contra ele, nem para ajudar a senhora. Mas eu sei de uma coisa que me deixou muito preocupada. Sabe? Ouvi agora em Arme Escritório uma conversa do seu Vitória com seu Eugênio. Falava de um navio que vai chegar daqui a três dias à Praia Branca. E que isso vai ser o fim do barão Henrique Sobral. Um navio? É. Não me custa nada. Ou quase nada. Aparentemente. Se der corda para a megera... Eu sei. Sou escrava dela. Emprestada, mas sou. Desculpe, Olivia. Eu aqui com os meus problemas e você... No momento, o seu problema é até maior que o meu. Meu cativeiro aqui com você ajudando nem está tão ruim assim. Mas acho que em relação a você, o Inácio tem toda a razão, Esther. Está virando uma escrava da dona Indalina, uma busada. Qual a importância da presidência da associação, Esther? E olha, aguentar a dona Bárbara... Acredita em mim. Mucama dela. É a mulher mais burra do império. Você vai dormir antes da segunda xícara de chá. Acho que vou até me divertir. Mas fique sossegada. Estou cedendo porque não vejo nenhum problema. Se ela exagerar, eu corto. Já basta a filha todo dia, agora a mãe para o chá. Quero distância daquela família. Desculpe, patrão, mas... Como vai atrair o barão até a Praia Branca? Usando o doutor Teodoro? O medo que o barão tem de perder a baronesa? Tão jovem. Tão atraente. E a doença que ele próprio inventou? Você vai fazer a denúncia anônima ao inspetor de Guaporé. Deixe bem claro que os escravos clandestinos vão chegar amanhã no início da noite na Praia Branca. Dessa vez, vai ser o golpe de misericórdia no barão. Eu passei. Eu fui o escolhido no concurso do banco. Está aqui, na carta do seu trajano. Eu nunca trouxe uma carta com tanta alegria, Jesus. Muito obrigado, senhora Belardo. Tão cedo, preocupado comigo. É, o dia hoje está começando com notícias muito boas. Parabéns, Jesus, mais do que merecido. Depois de todo o seu esforço... Tinha tanta certeza de que iria conseguir que até comprei um presente. Não é nada valioso, Jesus. Apenas uma lembrança para marcar essa sua nova vida. Henrique, Belardo, venham. Quero que vejam também. Barão. O Jesus ficou tão atarantado com o resultado do concurso que acabou esquecendo de entregar a correspondência. Desculpe, Barão. Não tem importância, Jesus. Todos nós entendemos a sua euforia. Vamos. Tchau. Se você não quer que a sua linda mulher descubra a verdade sobre a sua saúde, esteja hoje às seis horas da tarde na Praia Branca. Sozinho. E com três contos de réis no bolso. Henrique, vamos. Destoindo, meu amor. Vale. Senhora, é boa demais. Eu... Vai precisar. O trabalho no banco exige trajes mais por mais. Parabéns, Jesus. Parabéns. A Rosália me contou. Mas o que é isso? Esther? Jesus, eu vou levar você ao banco para apresentá-lo oficialmente ao conselheiro e ao Trajan. Vamos. Parabéns. Eu nunca vou poder agradecer o suficiente. Não agradeço. Vá. E parabéns. Parabéns. Tão delicado. Confiar no Jesus e acreditar. Esther, você é maravilhosa. Nem tanto. Eu não tinha razão? Como quase sempre. Eu estava errado ontem, Esther. Mas é que eu fico muito nervoso vendo minha avó chantagear você, apesar de entender suas razões. Eu também fui bastante seca com você ontem. Eu ainda acho que deve botar um freio nos delírios de minha avó. Sei também que faz isso pelo bem do meu pai. Não só por ele. Por mim. Por nós. Sempre pensa nele, nos outros. Muito mais do que em si mesma. Meu pai mesmo disse quando você veio para cá. Você é a melhor mulher desse mundo. E ele tinha toda a razão. Prepara um carro confortável e veloz. E dê um recado ao Clemente que nós vamos sair hoje e voltar muito tarde. Sair agora, mano? Imediatamente. Sim, senhor. Vai montar. Eu vou dar uma volta pela fazenda. Sacolejar em cima de um animal? Não tem cabeça como uma grávida vai cavalgar. Pode perder a criança. Seria a melhor solução, já que não consigo resolver o meu problema de outra forma. Não é, Romitanina? Não fale assim no fruto do seu ventre. Que não está me trazendo alegria alguma. Ao contrário. Já não penso em outra coisa? Não durmo? A não ser em como resolver esse meu problema. Se os seus poderes de sedução fossem mais convincentes, já teria envolvido seu marido. O Inácio não quer saber de mim? Afasta-se de mim o tempo todo. Porque é uma incompetente. Por favor, dona Italina. Existe outra palavra para definir uma esposa que não consegue que seu marido cumpra com os compromissos conjugais? O senhor Leopoldo deve ter cumprido com os dele apenas uma vez para engravidá-la de dona Helena. Não ouse falar comigo dessa forma? Se a senhora não me ajuda mais, eu não vejo motivos para ser agradável e gentil com a senhora. Agora, com licença. Alice. Se vai simplesmente passear, podemos terminar nossa conversa, mesmo que continue se fazendo de malagradecida comigo. Eu tenho muita pressa. Alice! Só lhe falta cavar o lugar igual ao homem. A senhora adivinhou. Eu adoro quando um animal corre à solta. Não é melhor aterratar o passo? Temos tempo, Vitório. Vamos chegar na Praia Branca na hora combinada. Estou doido para ver o varão sendo preso. Depois da represa, há uma divulgação. Melhor pegar a estrada da esquerda. Sim, senhor. Tem que apressar. Senão vamos chegar atrasados. Nem se despediu. Mandou avisar que voltava tarde. Eu fico preocupada por causa da saúde dele. Você sabe. É estranho, sim. Meu pai não costuma agir desse jeito. Soube também agora quando cheguei que Abelardo e Alice saíram sem dizer para onde. Deve ter saído para cavalgar. Eles gostam tanto. Bom, por enquanto só nos resta esperar. É aqui, pela direita. Tem certeza? Absoluta. Por aqui cortamos cabelo. Não quer beber água, pear e descansar? Não, não. Estou bem. Não se preocupe comigo. Não podemos perder tempo. Vamos. Que passeio. Lindo, lindo. Garças voando, voando. Garça faz um barulho danado. Acho que acasalam lá. Sabe, Luzia? Muito inspirador. Quando acasalam, então é um inferno. Só perde para a hora em que botam o ovo. Acasalam, é? Assim, feito gente? Um pouco diferente, não é, Luzia? Bom, vou descansar um pouco, que eu estou exausta de tanto acasal... De tanto ver garça. Exausta, mas feliz, feliz. Você é tão bonito ver aquelas garças todas acasalando e a gente olhando. Que garça? Nem voando, nem acasalando, nem lago, nem gente olhando. É tudo produto de uma imaginação fértil. Fértil? Até acredito, imaginação. Seu Bartolomeu, me desculpe, mas o senhor não viu a professora saindo com o fazendeiro? O senhor estava até preocupado. Eu? Preocupado? Com a sanidade mental de certas pessoas, pode ser. Pois eu acho que o fazendeiro das garças tem seus cobres, sim, e não são poucos. Por falar em cobres, seu Isidoro, por acaso o Jesus passou no concurso do banco? E muito bem passado. Não me enche os olhos. Duvido que empregado de banco, desculpe, minha senhora Isidoro, ganhe plantia que pressionasse a xícara cícara. Obrigado, meu filho. Obrigado. 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 Com licença. Eu amanhã tenho muita coisa a fazer. Tenho que orientar o Clemente sobre os turnos do trabalho. Logo, logo tudo estará mais organizado, meu filho. Eu estou providenciando com urgência a compra de mais escravos. Estamos precisando de mais braços. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Belado. Boa noite, meu filho. A Belado está cansada. Está trabalhando demais. Você falando isso. São iguais? Eu tenho me poupado, como você me pediu. Só que eu não consigo ficar parado. Não precisa ficar parado, meu pai. É só não se exceder. Pense no senhor também. Eu já estou curtido pelo trabalho, meu filho. A Esther é que é cheia de cuidados. Eu gosto desse carinho. Gosto muito. Mas eu estou me sentindo bem. Eu só quero que se sinta cada vez melhor, Henrique. Eu estou me sentindo bem, Esther. Estou indo levar o jantar de Salice. Com a dieta que o doutor Mariano recomendou? Sim, senhor. Vou acompanhá-la, Rosália. Quero ver como a Alice está. Com licença. Vai lá sim, meu filho. Vai lá ver sua mulher. Dê minhas recomendações a ela. Diga que estamos todos contentes com a recuperação. Eu gosto de ver o Inácio assim. Parece você quando se preocupa comigo. Quando quer me ver bem. Ainda acho que devia descansar um pouco. Eu vou descansar. E você? Não se demora? Não. Olivia? Você mal se contém diante do Inácio. Você acha? Acho. Agora então, com esse acidente da Alice? Serve de uma coisa? Eu tenho quase certeza de que o Sobral sabe tudo sobre você e o Inácio. O que é isso, Olivia? Que loucura. Não é possível. Não é loucura. Não quis que o Mariano examinasse. É que ele se trata com o doutor Teodoro. É claro que confia no Mariano, mas é que o doutor Teodoro... Quem é esse médico, Esther? Quem é, na verdade, esse doutor Teodoro que caiu dos céus? Nunca lhe passou pela cabeça que ele possa ter inventado essa doença? Inventado? Inventado que está doente para prender você. Porque sabe que você é o Inácio... Esther. Doente. Ele tem certeza que você não vai embora. Está do seu gosto, senhora? Está, Rosália. Claro que está. Eu é que realmente estou um pouco sem apetite. Pois devia comer. Vou comer, sim. Rosália, desculpe. Sempre tão gentil comigo. Obrigada. Com licença, senhora. Com licença, senhora. Obrigada. Eu nem agradeci. Salvou meu pai. Meu sogro... Era uma questão de justiça. Injusto, eu fui com você. Eu não acreditei. Eu já lhe dei muitos motivos para você não acreditar em mim. Quem sabe, com o tempo, eu... Eu possa lhe mostrar que eu mudei. Se eu... Se eu conseguisse isso... Mesmo que você continuasse desinteressado em mim... Eu já ia me sentir tão... Mas... Mimafasê... 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 Eu te quero só pra mim... Você mora em meu coração... Mas te ouve. Como eu queria. Não me deixe só aqui... Esperando mais o verão... Espero o meu bem pra gente se amar de novo...